Música Saudações Bombardeiros! Joga seu celular na parede com força para ajudar fortemente no gostei, e inscreva-se no canal também. Bom, estamos organizando o primeiro torneio oficial de Bomber Freaks. O Torneio Joutubeers! Este torneio é destinado a youtubers que postam conteúdo de vídeo do Bomber Freaks. Se houver mais de 16 interessados em participar, os jogadores com a maioria dos inscritos serão selecionados. Como se inscrever no torneio? Envie uma mensagem para suporte arroba hipercame.com com o tópico Torneio Joutubeer. Na mensagem, escreva o seu número de ID de jogador do jogo Bomber Freaks, forneça seu nome de usuário do Discord e o link para seu canal no YouTube. O último dia de inscrição é terça-feira, 15 de abril. Calendário do torneio. Primeira rodada de qualificação, 8 partidas, sexta-feira, 23 de abril. Segunda rodada de qualificação, 4 partidas, sábado, 24 de abril semifinais. Dois jogos, e final domingo, 25 de abril. Você poderá acompanhar tudo no canal do Bomber Freaks Oficial e no canal Hakai 23 através de uma playlist que deixaremos para vocês assistirem. Hakai, você já sabe qual é o prêmio do torneio? O prêmio será uma quantidade de gemas. Exatamente. A recompensa para o primeiro lugar será, 1.000 gemas e 500 gemas para o segundo lugar. Estamos ansiosos para ver os youtubers em ação. Participe, mostre o que você consegue fazer. Dúvidas deixe nos comentários. As informações, você confere no servidor do Discord oficial de Bomber Freaks. As regras serão postadas mais tarde. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto